Bom dia, senhores. Houve um atraso no primeiro dia, isso foi se acumulando e hoje nós estamos começando 15 para as 10. Eu pediria que amanhã, como existe a festa à noite, amanhã nós vamos começar um pouco mais cedo, se vocês puderem chegar também, por favor. Continuamos com aquela mesma sistemática, perguntas no microfone por causa do streaming e... desligar os telefones celulares, por favor, tá bom? Hoje começamos com o Serginho, Serginho para a gente, mas está meio largo aqui, e o Sérgio Pasqualino da Casa Blanca, Teleimed, né? Tá bom? Obrigado, Serginho. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouco sobre o futuro da marcação de luz. Eu vou começar falando um pouco sobre o básico de correção de cor, depois um pouco de correção de cor avançada, e vou falar sobre processo um pouco também. Bem, a gente tem máquinas e métodos. Bom, marcação de luz é um termo usado em laboratórios cinematográficos. Então, para definir os ajustes de densidade, balanceamento das imagens, isso é feito através de reações químicas. Os profissionais que fazem esses ajustes no laboratório são chamados de coloristas. No processo eletrônico, nós herdamos esse título, mas a gente chama de correção de cor. Nós temos vários ajustes de uma imagem em um ambiente eletrônico. E a gente define da seguinte forma. Correção de cor primária, correção de cor secundária, correção de cor por áreas geométricas e por área. Existe uma diferença entre áreas geométricas e por área, depois a gente vai dar uma olhada nisso. E texturização. Bom, aqui é uma imagem original e eu vou começar a fazer um processo, vou simular um processo de correção de cor como eu começaria num telecine normal. Então, partindo de uma imagem flat como essa, que pode ser captada em vídeo ou em película, o primeiro passo que a gente tem, a primeira etapa na correção de cor é a correção de cor primária. O que é uma correção de cor primária? Correção de cor primária é quando você manipula a imagem como um todo. Você não separa nenhuma parte da imagem, você está olhando a imagem como um todo, como um quadro só. Então, aqui eu mostro uma manipulação de contraste, onde eu manipulei separadamente as altas, as médias e as baixas luzes. Então, esse é o processo de correção de cor primária, onde você corrige as altas, as médias e as baixas luzes. Isso pode ser feito em contraste ou em balance. Então, por exemplo, se você vê as nuvens, elas estão amarelas. Isso foi feito para mostrar como a gente pode mudar, numa correção de cor primária, o balance das altas. A gente também pode comparar as baixas, as sombras, como elas estão azuladas. Então, quer dizer, quando a gente corrigiu essa imagem por balance, a gente mudou a alta luz para amarelo, a baixa luz para azul. Isso, num laboratório cinematográfico, é impossível de fazer. Por quê? Porque você muda como um todo. O RGB, você está mudando em geral. Então, aqui é bem separado. E as médias estão brancas, na realidade. Então, a correção de cor primária, ela é considerada um elástico. Você pode estar trabalhando com ela na alta, baixa ou média luz. E é óbvio que ela se influencia um pouco. Então, quer dizer, você mexeu na alta, ela mexe um pouco na média, na baixa mexe um pouco na média, a média mexe um pouquinho na alta e mexe um pouquinho na baixa. Elas são interligadas, não são separadas. Isso é como funcionaria uma correção de cor primária normal. Aqui, eu mostro o que seria uma correção de cor secundária. Então, no caso, eu selecionei uma cor por rio, saturação e iluminância. E mudei o rio dessa imagem, dessa cor. Então, eu separei o verde e girei o rio para vermelho. Correção de cor secundária é a isolação de uma determinada cor. E você tem somente três ajustes para fazer nessa área, que é rio, saturação e iluminância. Então, isso é considerado uma correção de cor secundária. Normalmente, você tem seis ou nove áreas dessas, secundárias, para trabalhar em um corretor de cor normal. Bom, a correção de cor geométrica por área geométrica, o que é? São os shapes, são os power windows, digamos assim, para quem está acostumado com telecine. E aqui no Brasil, acabou predominando o da 20, então ele chama essa área geométrica de power window. Mas, pode ser oval, redonda, quadrada, enfim. O que é interessante nesse sistema, é que você corrige cor primário e secundário dentro de cada área. Então, no meio, onde está mais claro, eu mantive a mesma correção de cor primária que eu tinha feito antes. Só adicionei um layer de área geométrica com soft. Então, até deixei não muito soft, que é para poder sentir um pouco a borda. Então, esse grau de soft, ele é ajustável. Então, eu tenho dentro e fora correção de cor primária e secundária. Eu posso estar mexendo na árvore, por exemplo, que está vermelha, eu poderia estar voltando para verde, se eu quisesse. E o número de áreas depende de cada sistema que você está usando. Uma outra correção de cor interessante é a correção de cor por área, não por área geométrica. O que quer dizer isso? Qual é a diferença de uma e de outra? A área geométrica é uma limitação. Você coloca essa bola e ela fica ali, ou você pode movimentar a bola, mas é uma limitação geométrica. A correção de cor por área é quando você seleciona uma área da imagem, no caso, eu estou pegando a pele, para determinar que essa área seja corrigida. E dentro dela eu tenho correção de cor primária ou secundária. Eu posso estar escolhendo qual das duas eu vou estar trabalhando. O que é interessante nisso, nessa correção de cor por área, é que por onde andar essa área, ela vai estar seguindo, sem tracking, sem nada. Então, é uma ferramenta muito poderosa, porque se você tem um carro vermelho, por exemplo, atravessando uma rua, se você seleciona o vermelho, ele vai seguir esse vermelho por onde ele for. Se passar por um poste, se passa uma pessoa na frente, não importa. Desde que não tenha a mesma cor, não vai atuar. Então, essa correção de cor por área é uma ferramenta muito poderosa e muito nova, o conceito de layers, que a gente chama. Aqui eu fiz uma seleção por rio, saturação e luminância. O que quer dizer isso? Eu escolhi a família da cor. Então, o tom de pele é uma família dos vermelhos, laranjas, magenta. A saturação disso quer dizer mais ou menos saturada. Por exemplo, eu estou trabalhando na família dos vermelhos, mas eu não peguei a lanterna da moto. Por que eu não peguei a lanterna da moto nessa seleção? Porque a lanterna da moto tem mais saturação do que o tom de pele. Então, ela separa tranquilamente por saturação. Iluminância. Então, eu posso trabalhar no espectro de iluminância, eu posso estar trabalhando nas altas, nas baixas ou na média. Eu posso estar selecionando isso. E isso é como eu quiser. Eu não preciso escolher só na alta, só na baixa ou só na média. Eu seleciono. Eu falo, eu quero pegar tantos porcentos de alta ou tantos porcentos de baixa. Um outro processo também de correção de cor é a texturização. Então, você pode colocar filtros na imagem. No caso, eu estou mostrando um defox. Mas você pode colocar sharpen, você pode colocar outros filtros, que isso depende do software que você está usando. Uma coisa interessante é a combinação da área geométrica com a correção de corpo por área. Hoje em dia, existem softwares que você pode desenhar a máscara, a área geométrica que você quer e traquear essa área. Então, por exemplo, no mesmo exemplo do carro, eu poderia estar fazendo o desenho do carro, perfeito, e seguindo ele conforme o movimento dele. Pode ser feito manualmente ou pode ser feito automaticamente por tracking, como um flame ou como um equipamento desse de composição. Mas isso depende de qual software você está usando. Então, esses exemplos mostram um pouco como a gente corrige cor. Então, o que é uma correção de cor primária, o que é uma correção de cor secundária, áreas, layers e texturização. Aqui eu tenho alguns exemplos de como poderia estar manipulando isso. Então, uma imagem com um contraste mais normal, quer dizer, se você comparar com o original, você tem um ganho de contraste, de brilho. Então, você pode estar, por exemplo, com esse look. Ou simulando um blitz bypass, onde você tem um contraste muito maior nas médias altas e baixas. E, com detalhe, você tem todo o controle disso. Quer dizer, eu queria um blitz, mas eu não quero que clipe as altas luzes, por exemplo. Então, você pode selecionar as altas luzes e diminuir um pouco, ou ter esse controle. Ou as baixas luzes, ah, está muito contrastado, está ótimo na média, mas eu gostaria que a baixa não estivesse tão enterrada. Também é possível. Então, nessa primeira aqui, inclusive, tem uma área para o céu, ali, dando uma pequena seguradinha no céu. Aqui é um outro exemplo, por exemplo, onde você pode mesclar o blitz com cor. Quer dizer, é uma coisa interessante. Você tem um alto contraste, mas você pode ter um alto contraste com cor, com saturação. Também é um exemplo de manipulação. Aqui a gente simulou uma noite americana. Então, adensando todo o material, trabalhando as altas luzes mais rebaixadas, dando a tonalidade toda azulada. Se você, combinando isso com as correções de cores secundárias, você pode trazer um pouco a pele. Você pode fazer algumas coisas que fiquem interessantes. Quando eu fiz o Cidade de Deus, teve uma coisa muito interessante, que foi a noite americana numa cena da árvore. Onde os atores subiam na árvore e ficavam lá até passar a noite inteira. E ali foi um truque interessante, porque foi filmado de dia. E a gente fez esse conceito de noite, separando os atores, para poder ter controle da luminância deles. Então, o César até sacou uma coisa interessante de como eles estariam no meio do mato e muito verde ao redor deles. Ele tingiu um pouco os atores com óleo de Ourocum, para eles ficarem um pouco mais vermelhos, para poder ter uma separação melhor, para facilitar a separação de cor. Isso funcionou muito bem. Por quê? Porque eu pude pegar todo o ambiente em volta dos atores, por uma correção de cor por área, adensar e fazer um ki na pele dos atores e clarear um pouco. Então, eu destaquei eles. Eu criei uma outra dimensão na imagem. Então, esse é um truque interessante para combinar essas ferramentas. Bom, aqui também tem um outro exemplo de uma imagem bem flat, num dia bem nublado. E uma proposta de correção de cor. Então, aqui eu combinei todas as ferramentas que eu tinha. A correção de cor primária, para poder dar um contraste melhor na imagem. A correção de cor secundária, para mim poder trabalhar o verde da mata. Então, para criar uma tonalidade de amarelos e verdes e vermelhos. E áreas para dar densidade. Então, eu coloquei um power window, para poder dar uma densidade um pouco melhor interno e externo, para poder controlar um pouco isso, o céu e tal. E fui usando os layers para criar brilho. Então, eu usei um layer pegando toda a imagem por luminância e criei o highlight no banco e no vidro, no puxador do vidro. Então, com uma densidade média muito maior. E aí fui colocando áreas para criar um certo volume na imagem. Então, um pouco mais na parede esquerda, mais densidade no céu, alguns buracos de luzes assim na mata. Esse é um outro exemplo também, do mesmo filme, de como a gente manipulou e tratou essa imagem. Então, foi o mesmo conceito. Base, secundário, power window para dar densidade no céu e tal. Uma densidade média na imagem. Kiers de highlight para poder vir com a frente e a traseira do ônibus. E é legal o detalhe, porque você vê que não é uma área que foi colocada na frente do ônibus ou no fundo do ônibus. É uma seleção do highlight natural da imagem. Então, eu só realcei isso. Isso cria um brilho muito diferente para a imagem. Porque, digamos que o negativo tivesse uma curva assim, teoricamente eu fiz isso com a curva e depois eu quebrei os highlights, eu endureci o highlight. Então, são curvas anormais. Então, esses são alguns exemplos de como você pode manipular a imagem por layers. Aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre onde você pode aplicar a correção de cor. Então, você pode aplicar... Serginho, eu vou pedir isso. Para tornar a apresentação um pouco mais dinâmica, digamos, por favor, perguntem antes que mude de... Não é? Pode ser, Serginho? Pode, pode. Apagar a luz do... Aquela lá de cima. Ok. Está indo já. Está bom? Por favor, então, total liberdade para fazer as perguntas, mas, no momento, para tornar a coisa um pouco mais dinâmica e também não deixar tudo para o fim, que daí pode esquecer muita coisa também. Está bom? Não entendi bem essa relação do track. Por favor, o microfone. Essa relação do track e da área, ou seja, você deu o exemplo do carro, me parece a mesma coisa. Me parece que deve haver alguma diferença, realmente, dessa relação que você falou do track e da área. Tá. No exemplo do carro, eu misturei dois métodos de trabalho. Um é quando você faz uma seleção de cor. Então, você está trabalhando com uma área, não uma limitação de área, mas uma área de imagem. Então, você tem um carro vermelho, você faz um key dessa imagem, e essa imagem, por onde ela andar na tela, desde que não tenha a mesma cor, vai estar atuando dentro dessa seleção. Então, isso não tem nenhum tracking, não tem nenhum acompanhamento, nenhuma limitação. Então, se você tem um carro vermelho, e passa um carro amarelo, por exemplo, ou passa por um poste, ou passa por alguma coisa, você vai ter uma transição perfeita. Porque não é vermelho, não atua. Se está na frente, não tem problema nenhum. Então, passou por trás, sem problemas. Quando você está com uma limitação de cor por área, uma área geométrica, o que você tem? Você está pegando a área como um todo. Então, se você está com o mesmo carro, passando por uma estrada, e isso passa um poste na frente, ele vai atuar. Por quê? Porque não está separado por um key. Ele está pegando tudo o que tem dentro daquela limitação. No caso do tracking, é que você vai fazer essa área acompanhar o carro. Então, digamos que o movimento seja algo assim. Se você tem uma seleção de key, esse movimento está pronto. Por quê? Porque é com relação à cor da imagem. Ou à luminância da imagem. Por uma limitação de área, você vai ter que traquear isso. Você vai ter que acompanhar esse movimento com a sua área. Então, existem duas formas. Manual. Então, você vai lá, frame a frame, vai colocando a máscara na posição. Ou, dependendo do software que você está usando, você traqueia essa imagem. Você fala, olha, pegue esse ponto de contraste e analise isso para mim e faça um cálculo matemático para isso acompanhar. Essa é a diferença de você trabalhar por limitação de área ou por seleção de área. Acho que é isso. Acho que isso é... Não. Mas alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, então... Então, eu vou seguindo para falar um pouco de processo. Bom, você pode aplicar a correção de cor tanto em filme quanto em vídeo. E você pode aplicar essas imagens tanto para cinema, televisão ou mídia impressa. No meio disso, existem alguns modelos de corretores de cor que são os responsáveis pela manipulação da imagem. Bom, num processo... num processo de filme, a gente chama de telecinagem. Então, você tem um equipamento que é o telecine, propriamente dito, é o responsável pela conversão de película para vídeo. E você tem o equipamento de correção de cor. Isso é importante porque aqui no Brasil as pessoas confundem muito quando falam em telecine. Quando você fala em telecine, as pessoas imaginam toda a sala que está a máquina, que está o telecine. Então, não distingue o que é um telecine e o que é um corretor de cor. E isso pode mudar. Então, no caso aqui, por exemplo, a gente tem um Spirit com dois corretores de cor diferente. Um da 20 e 2K, que é o mais, digamos assim, a família da 20 é a mais conhecida. E a Pandora, no caso aqui, a gente está com o Megadeth, mostrando um Megadeth. Bom, então, o telecine, propriamente dito, é a máquina que faz a conversão da película para vídeo. E quem manipula a imagem é o corretor de cor, que pode ser um da 20, pode ser um Pogo, enfim, qualquer outro sistema. Os mais conhecidos são esses dois, no caso, aqui, o da 20 e 2K e o Megadeth. São interessantes porque o da 20 e 2K, ele pode chegar a ter nove layers de correção de cor por área, como eu tinha explicado. Ele tem nove layers de secundário. Ele tem um Power Window, que é aquela correção dentro e fora. E aí, depende de qual versão você tem, você pode ter defocus, aí tem questão de defocus também por área que você pode ter dentro ou fora, independente. Então, enfim, depende um pouco de qual máquina você tem, quais são os opcionais que você tem. Também é possível você colocar, fazer uma seleção de cor para uma área de correção de cor e aplicar um filtro nessa área. Então, é muito comum em publicidade, por exemplo, a gente selecionar a pele, por exemplo, de uma mulher e desfocar um pouquinho usando um filtro de defocus para dar uma textura melhor, para dar uma limpada. Isso é muito usado em comercial. Bom, e o Megadeth, ele é um sistema não muito divulgado, é um sistema europeu, que hoje a gente está trabalhando com o Spirit em 2K, quer dizer, ele corrige tudo em data e aí solta para você em qualquer formato que você precise. Hoje, ele é um sistema que tem seis layers, três powers windows, nove layers de secundária, ele possui dentro desses seis layers, três layers com o defocus, você pode usar como você quiser, ou por área, ou por limitação de área ou por área, é uma máquina bem interessante. E depois você passa para a fita, então, quer dizer, o processo de telecinagem é basicamente esse modelo, você tem o negativo, pode ser 35, 16, super, 35, super, 16, 4, 3, 8 perfurações, a gente também trabalha com sistemas em NTC e PAL, o telecine, que é o responsável pelo escaneamento da imagem, quer dizer, transformar em película para vídeo, e quem manipula, que é o corretor de cor. Isso é muito importante na hora de escolher o telecine, enfim, qual vai trabalhar, porque as pessoas confundem, falam, ah, mas o spirit tem o 2K, não, o spirit pode ter o 2K, mas ele também pode ter o Megadeth, pode ter outros tipos de correção. Existe hoje em dia o que a gente está começando a fazer, que é um processo de escaneamento em 2K, onde você continua tendo a película, o data cine, na realidade, ou o scanner, aqui no Brasil eu não sei ainda se existe algum scanner no mercado, que é o responsável para realmente converter a imagem em data, você pode usar a imagem depois em arquivo, você pode estar em um equipamento dedicado a correção de cor em 2K, como o Lustre, que é uma máquina, esse sistema em software, não em hardware, ou em hardware como o Pogo, o Megadeth. Então, são dois sistemas interessantes, porque o Megadeth, o processamento de cor é feito nas placas, são placas, são hardwares, e no Lustre, por exemplo, é tudo por software. São chamados corretores não lineares hoje em dia. Existe, pelo menos, 5 grandes fabricantes de corretor não linear. e a tua mídia toda fica arquivada em um storage, em disco. Você esquece da película, ela é só escaneada, transformada em arquivos e fica tudo em disco. Um outro processo interessante também que a gente está usando muito é um processo de tape-to-tape. Como é que funciona? Ele só usa, aí cai fora o telecine, quer dizer, você não tem mais a película, e você corrige cor de fita para fita. Você pode captar em vídeo ou você pode captar em película e transformar isso em vídeo e fazer a correção de cor. Hoje em dia nós estamos usando muito esse processo tanto em comercial quanto em longa. Em longa 100% dos jobs são feitos assim porque otimiza todo o processo. você tem uma visão geral do seu filme você pode analisar você pode assistir o filme todo corrigido para ver se as cores estão bacanas é o que você esperava se estão funcionando se está coerente com a tua ideia do filme. Então hoje em dia em comercial por exemplo em torno dos 70% já está sendo feito assim quer dizer a gente faz um telecine encaminhado que antes seria um offline mas hoje é um telecine mais apurado é montado e dependendo do caso do filme a gente faz o telecine online no processo de tape to tape isso é uma coisa muito interessante porque você tem controle total de matching e o filme sai realmente muito equilibrado assim em longa metragem otimiza muito porque você está ali com o fotógrafo uma hora de marcação de luz é uma hora que você não desfoca da tua imagem num processo de telecine você está ali aí volta o negativo aí troca o rolo cada rolo leva em torno de 5 minutos a 10 minutos dependendo de 75 ou de 16 quer dizer você para vai fumar um cigarro volta assim você desconcentra um pouco do processo num processo de tape to tape não está ali exatamente o corte que você precisa trabalhar você consegue avaliar se o matching do plano anterior com o plano posterior está ok é muito rápido porque normalmente é bom nesses dois sistemas são lineares mas você também pode estar trabalhando no sistema não linear então quer dizer clicou no frame ele já corre automaticamente para a posição e é muito interessante assim como processo alguém tem alguma dúvida com relação a isso? quer perguntar alguma coisa com relação aos processos de marcação de luz digitais? em relação a mesa alguma coisa? de repente a gente fala um pouquinho de workflow agora você vai pode falar você vai pode eu não quero adiantar claro tá hoje tem várias maneiras se você decidir a maneira como você vai finalizar um filme hoje tem a questão você tem um lustre aí os crete em outros lugares etc a minha pergunta era a questão do workflow o que que em termos de layers em termos de qual a melhor solução para você marcar a luz porque o lustre deve ter uma eu nunca marquei luz com luz a última vez que eu marquei foi tape to tape telecinando o espelho depois você vai para o tape to tape qual é a diferença em termos de layer o que você poderia fazer qual a melhor maneira de você marcar luz para você utilizar toda digamos assim os os tools os melhores tools porque existe uma diferença entre você a marcação de luz no espírito e no da vinci e você no lustre parece que tem questão de de máscaras isso isso e outra coisa também a pergunta é isso por que que ainda a gente não usa o na no espírito formar dpx por que que a gente não pode vocês estão fazendo isso é uma questão são duas coisas aí claro vamos lá bom a gente já está usando a gente nos processos de longa metragem em 2k estamos trabalhando com dpx com cineon enfim em data acho que essa é a tua questão porque na realidade você trabalha com com logaritmo então é uma imagem com uma qualidade diferente do tape que é linear e normalmente hoje aqui no mercado a gente está trabalhando com 8 bits mas já existe sistemas em 10 bits que ajudaria muito mas realmente o processo em logaritmo ele tem um range muito mais interessante do que o linear mas sim já estamos trabalhando eu acabei de fazer agora o maior amor do Cacá Diegas e o Lauro Scorell a gente trabalhou todo em 2k foi um filme em 16mm escaneamos todo em 2k log e trabalhamos no lustre então é uma ferramenta que hoje já é viável trabalhar em logaritmo é viável com relação aos equipamentos depende assim é mais fácil eu falar de cada máquina para poder ter uma noção geral então por exemplo o lustre que hoje é a máquina o lustre o scratch o pablo enfim o nuco são vários sistemas não lineares eles tem uma característica de layers por área enfim com vários layers na realidade tem alguns que são infinitos tem alguns que são limitados por exemplo o lustre tem 12 layers mais a correção de cor primária cada layer do lustre você pode usar ele também como uma correção de cor por área primária ou secundária então depende de como você vai querer configurar isso vai mudando por exemplo tem situações que você usa o layer 1 por exemplo como um power window usa o layer 2 como secundário usa o layer 3 como uma limitação diária o layer 4 por uma texturização enfim você vai mesclando conforme a cena pede mas o mais interessante além de ter um volume maior de layers é que você pode traquear as máscaras e você pode desenhar as máscaras esse é o maior plus na minha opinião de um equipamento não linear tanto o scratch como o pablo o New Koda você pode desenhar então eu tive uma situação no filme no maior amor que a luz era muito nublado e o plano anterior tinha sol aquela coisa que vai mudando o tempo mesmo e aí eu fiz um desenho perfeito da atriz separei ela do fundo traqueei ela porque ela se mexia um pouco então você vai morfando o teu desenho isso é uma coisa interessante e corrigir o fundo mudando o contraste do fundo estourei as altas fechei o contraste esquentei um pouco o fundo para poder ter uma coisa mais solar sem mexer no contraste da atriz quer dizer ela tem uma pele suave uma luz suave mas o fundo simula uma luz de sol óbvio não é uma luz de sol não chega a ser mas num corte passa bem uma outra coisa que na minha opinião é muito interessante com relação aos não lineares é que todos tem um key que você pode no key desfocar a máscara a seleção então você acaba tendo uma delicadeza na borda da seleção da área quando você compara com o DaVinci por exemplo o DaVinci normalmente ele tem a área a limitação de área é uma bola uma elipse alguma coisa que você pode controlar oval e um quadrado que você pode digamos assim deformar ele não dá nem para dizer que você pode desenhar você pode deformar ele pode deixar ele tipo quase um triângulo enfim alguma coisa do tipo mas é uma deformação na realidade você pega dois pontos e e liga é muito diferente de você pegar e falar assim não eu quero desenhar então você faz qualquer desenho com área normalmente o DaVinci ele tem pelo menos que eu conheço um pouco do mercado ele tem quatro layers você pode chegar a nove mas uma configuração média boa são quatro layers de correção mais dois poros Windows que você pode combinar e DeFocus dentro e fora que é DeFocus Plus que é dois canais de DeFocus isso é uma configuração média assim aí depende de cada casa eu não sei dizer o que cada casa tem mas uma configuração média seria isso no caso do Megadeth que é esse sistema novo que a gente colocou no Spirit ele tem seis layers com a mesma característica do DaVinci e três layers com DeFocus quer dizer você pode estar operando ele por Key no Key o DeFocus no Key ou na imagem então você acaba aproximando mais dos não lineares agora quando você está num processo não linear você tem nem tudo é uma maravilha quer dizer você tem processos de render então você faz uma correção com vários layers ele já fica um pouco mais pesado é um outro método de trabalho não é como o Telecine que você está acostumado que você entra lá e uma hora você faz um ótimo trabalho muito rápido não lá uma hora significam três horas então você tem que mudar a tua forma de trabalhar e aí começam a aparecer algumas coisas você precisa ter sempre uma pessoa que está ali gerenciando a tua mídia então é uma coisa um pouco diferenciada mas o resultado é muito bacana muito poderoso então o workflow que vocês estão propondo lá na Casa Blanca é Scaneano DPX Spirit Flat depois ir com o Lustre trabalhar faz alguma coisa no Da Vinci ou vocês Flat ou seja DPX sem mexer nada é o escaneamento puro olha você nunca tem um zero de escaneamento puro na realidade a gente está estudando agora um processo mais técnico mais digamos assim com menos influência de correção de cor possível no escaneamento mas a gente ainda não fez uma coisa assim olha lê uma cartela e manda ver entendeu o scan a gente não fez isso ainda mas estamos propondo isso sim é um escaneamento um pouco controlado onde você está sempre monitorando no logaritmo o range que o negativo tem e aí corrigindo o cor no sistema não linear que no caso a gente está corrigindo agora num lustre então o Da Vinci na realidade ele praticamente não é usado nesse caso entendeu no caso 2K agora num caso de HD sim aí você pode estar trabalhando no lustre ou no 2K ou enfim qualquer outro corretor mas a filosofia é a mesma é garantir a informação toda e sem que você gere o máximo sem que você gere ruído na tua manipulação de tape ou de disco enfim mas o processo é esse a gente sempre fala em orçamento a questão de você falou que a renderização dá 3 vezes o tempo quando você faz o Telecine Spirit on real time você tem um tempo para fazer esse processo que via DPX e via lustre ele aumenta muito o orçamento em termos de tempo de hora de marcação ou mesmo o processo ele tem uma carga horária muito maior a gente ainda não conseguiu estimar quanto maior assim exatamente entendeu quando eu falei em 3 foi tipo um chute mais ou menos em cima disso é uma sensação que a gente está tendo mas ele é mais lento porque primeiro porque o escaneamento não é real time então enfim você já não vai ser hoje a gente está trabalhando se não me engano a 6 frames por segundo já existem máquinas que já são em real time mas a gente ainda não tem nenhuma aqui no Brasil com relação ao processo de corressor de cor sim você tem um render que depende do teu hardware na realidade então a gente ainda não mediu o quanto é demorado assim mas nesse filme que eu fiz a gente tinha uma estimativa de quase sei lá uma média assim a gente estimava tipo 5 minutos por shot assim de render com 6 7 layers então agora é difícil porque também depende do tamanho do teu do teu da tua cena né agora a gente vai começar a fazer um estudo um pouco mais detalhado de quanto é o tempo de render né mas aí precisaria pegar um filme sei lá uma amostra 20 minutos pra renderizar pra calcular enfim mas é bem mais demorado assim o processo até porque num processo de com o da 20 você vai volta o tempo todo quer checar o corte play né isso é muito muito rápido assim num caso de um sistema não linear você tem que render pra ver você não vai de um pro outro em play pra sentir se o corte tá fluindo tal você rende aí vê puta não deu mexe então ele é um pouco mais demorado você precisa de mais prazo agora como estimativo assim eu não consigo ainda estimar precisamente mais uma perguntinha de workflow questão do negativo eu já ouvi falar em alguns lugares que você corta o negativo pra fazer todo mundo sabe que quanto menos você tocar o negativo melhor mas eu tenho falando de custo aqui o senhor brasileiro a gente tem problema de orçamento por isso que a gente entrei nessa linha de orçamento a questão do corte vocês assim parece que na casa blanca não estão cortando o negativo ainda e quando você vai pro espírito e vai fazer todo esse processo mesmo se eu não lustre tem um tempo bem maior quando você seria uma ideia de cortar o negativo pra gente ter menos tempo mesmo que se a gente não faça via espírito esse DPX lustre vamos dizer que você faça um online espírito pode fazer um tape to tape espírito com o negativo cortado ele não não diminui um pouquinho o tempo essa é uma questão interessante na casa blanca eles sempre cortavam o negativo pra cada jovem eles cortavam o negativo e a gente não cortava o negativo a gente sempre trabalhava com material bruto porque nós estamos escaneando o material então pelos testes que a gente acabou fazendo comparando o sistema a gente viu que não por incrível que pareça assim você tem primeiro você tem um tempo pra separação você acaba gastando um tempo disso que as vezes no teu produto final vai fazer falta uma semana e normalmente faz é incrível assim os últimos sei lá cinco jobs que eu fiz foi sempre no limite de prazo então a gente decidiu não cortar mais o negativo porque facilita todo o processo suja menos você manipula menos o material e você vai gastar no máximo sei lá dez horas a mais de telecine pra calçar rolo e trocar rolo porque a última estimativa que a gente fez foi de cinco minutos por troca de rolo de trinta e cinco e como eu te falei quase dez minutos pra dezesseis milímetros no fundo essas dez horas pelo preço de separação de negativo vai acabar ficando elas por elas entendeu então é melhor que você não perca o teu time code enfim tudo isso porque no fundo você já aproveita o time code lá do teu offline ah pô mudou a montagem coisa que muda nos últimos cinco filmes todos mudaram a montagem no meio do processo assim aí você já perde o time code porque você cortou tirou uma cena enfim então a gente não aconselha assim e a gente viu que acabou ficando mais barato até na realidade e ajudando nesse processo porque depois da montagem lá na frente quando tiver que remontar você vai lá no teu time code calça o rolo corre né porque o espírito funciona assim né você tá em standard calça o rolo corre achou a cena essa ok agora ou em hd na realidade acaba fazendo tudo em hd vai lá achou a cena essa cena ok vira pra data manda ele escanear aí ele escaneia acabou para volta pra hd isso é apertar um botão na realidade não demora nada vai pra próxima cena volta data e manda ver então é um processo relativamente rápido assim e você separar também pode ter problema na emenda né você pode ter ondulação na emenda tudo bem pega trechos maiores essa solução só que em alguns casos é as pessoas acabam batendo claquete pra cada shot né então as vezes passa dois três planos sem claquete o take é muito longo quando você vai ver você tá com um monte de material separado né Cidade de Deus por exemplo foi assim tinha sei lá 30 rolos de 16 milímetros de 20 minutos então quer dizer as vezes nem vale a pena entendeu bom uma coisa interessante também que a gente tá fazendo é com relação a mídia impressa assim a gente quando você filma em 35 milímetros você pode aproveitar tanto a manipulação de cor e tal pra escanear o teu frame e usar isso em mídia impressa 300 dpi é óbvio que o tamanho não é um tamanho de um sistema totalmente dedicado à mídia impressa mas serve pra revistas enfim pra esse tipo de coisa é bacana e você aproveita a mesma manipulação de cor que você fez no teu filme né então acaba tendo uma cara só isso também é interessante bom e eu acho que assim o grande o grande problema com relação a marcação de luz principalmente de um longa é você definir qual tipo de imagem você quer né mais até do que qual sistema exatamente que você vai estar usando você precisa né conversar sei lá com coloristas e falar assim porra eu quero ter essa imagem como é que eu faço o que é melhor qual é a máquina que é melhor isso tudo acaba ajudando muito né todos os filmes que eu fiz a gente sempre discutiu essa questão e tem uma coisa curiosa porque as vezes o que você está vendo como textura ali no teu monitor de vídeo né pode não ser bacana na tela então você também tem um processo de teste de experimentação assim né de look e tal agora eu estou experimentando num filme novo também interessante a gente está fazendo um proof do filme antes de começar a fazer a marcação do filme exatamente para definir com o fotógrafo e o diretor qual é o look qual é a cara que o filme vai ter em pequenas amostragens do filme inteiro assim a ideia disso é agilizar otimizar o processo de estudo do look né de propostas e tal testar com mais eficiência mais rapidez na tela né então imprimir tirar cópia projetar né e comparar a resposta monitor o que você vê com o que você realmente tem é eu acho que isso é o mais importante hoje em dia assim num sistema desse né é óbvio se você me perguntar qual o workflow ideal para trabalhar pô legal 2k lustre né 10 bits log perfeito agora também depende do da questão de orçamento e tal oi então é como o tema seria o futuro da marcação de luz eu tenho uma pergunta que é o presente que está apontando para o futuro para algumas produções que é o fato de você já estou percebendo isso assim nos projetos que eu me envolvo e acho que isso vai aumentar cada vez mais é o seguinte cenário uma produção filmada em 24p standard por exemplo com mini dv seja lá o que for e já editado e finalizado e você você ter uma saída diretamente do da ilha do realizador enfim final cut de um avid qualquer você já gerar uma sequência de tif por exemplo em standard e aí acabei de passar por um processo que a marcação aí teve a marcação de luz quer dizer saiu da ilha sem a marcação de luz mas já uma sequência de tif então a pergunta que eu tenho é que nesse cenário como é que seria o melhor processo você não tem playback em tempo real direto da mídia quer dizer o realizador entrega um HD ou um backup nesse projeto especial foi foi transferido para uma fita beta digital quer dizer ter um workflow como se fosse uma beta digital virou alterou a velocidade quer dizer um frame para cada tif virou um frame na beta e aí passou no telecine e voltou para uma outra beta depois colocou os créditos e os rodapés e aí fez o transfer mesmo mas nesse caso quer dizer como é que você pode chegar nesse processo e você ter uma mídia diretamente em tif digamos que eu tivesse com a resolução sei lá um pouco superior enfim outra vindo de de HDV por exemplo vamos imaginar esse mesmo cenário eu finalizei num final cut em HDV e mandei uma sequência de tif como é que eu aproveito isso da melhor maneira como é que vou o que vai estar acontecendo na hora da marcação de luz qual é a mídia que vai estar tocando se eu tenho playback em tempo real ou se eu não tenho se tudo que eu for marcar para assistir tem que renderizar ou se tem alguma maneira de eu fazer isso em tempo real como se eu tivesse com uma fita tocando esse material e já processando e gerando o resultado essa é a primeira pergunta bom é a gente está estudando um workflow para isso para trabalhar com exatamente com esse sistema de HDV e tal estamos acabando de configurar em testes ainda mas o que a gente vem fazendo é exatamente o que você falou quer dizer pegando a sequência de arquivos transformando isso em vídeo e aí você pode ter tanto o beta digital quanto o HD então depende de do teu projeto na realidade o que foi combinado com com a finalizadora e aí segue o processo então por exemplo os últimos olhos que eu fiz assim foram passados para para HDCAM foram capturados em HDV e passamos para HDCAM com qualidade interessante fizemos um tape to tape como se fosse um filme escaneado de um negativo assim não tivemos mudança no resto do processo não agora nós estamos estudando uma forma de realmente aproveitar a sequência de imagem e trabalhar por software aí você vai ter que render como se estaria rendendo em qualquer outro processo o Lustre por exemplo ele trabalha com sequência de imagem se eu não me engano o Scratch também eu não estudei muito o Scratch tive algumas semanas só rapidamente que eu vi essa máquina mas o conceito seria esse você pode trabalhar num processo linear DaVinci ou num processo não linear Lustre Scratch enfim Pablo o que for nesse Lustre você não tem tempo real até que tempo real ele faz assim nem não ele faz você na realidade é só uma forma de trabalhar um pouco diferente você não marca porque assim hoje como é que a gente está acostumado a trabalhar você quando está marcando a luz num sistema linear você utiliza o movimento para a sensação então você faz uma luz e todos os fotógrafos falam assim então vamos dar um playzinho para ver como é que está isso você não tem isso no sistema a menos que você esteja trabalhando em standard enfim você até tem alguma coisa dependendo da tua configuração mas você tem como avaliar todos os frames quer dizer você passa um scroll assim você passa a tua cena e aí rende e assiste manipula olha rende assiste é assim é um processo diferente meio assim como eu faço no meu final cut deve ser a grande diferença é a questão de interfaces enfim e bom uma das vantagens de você por exemplo nesse processo de passar para a fita beta que você cai nos 8 bits no linear quer dizer você tem uma se o teu material de alguma maneira tinha uma outra animação por exemplo vamos imaginar o cara fez uma animação em after effects com com outro espaço de cor e uma coisa com e aí você estaria reduzindo o fato de você não poder trabalhar diretamente com a sequência de tiff na marcação e nessa mesma linha também uma pergunta que eu faço é qual é exatamente a monitoração que vocês tem quando vocês estão fazendo uma marcação para filme se é a mesma monitoração que vocês fazem para vídeo quer dizer qual é a tela exatamente é um monitor tubo de raios catódicos cristal líquido o que vocês usam nesse momento da marcação de luz de projetos que vão fazer transferir para a película bom se você está trabalhando com logaritmo você não pode usar um monitor de vídeo que é realmente digamos assim uma perda porque o monitor linear ele é fantástico com brilho e tal no caso lá nós estamos trabalhando com um monitor em tubo mas de computador que ele é calibrado por um software de loot então esse software ele faz toda uma análise que ele ajusta o teu monitor com as informações da cópia do negativo e tudo junto com a selco então é um processo que amarra a monitoração o ajuste do teu monitor bias ganha gama e tal tudo isso uma simulação quer dizer uma digamos assim uma falsa curva eletrônica então a tua imagem não é a original você não vê uma imagem flat você vê uma imagem que está passando por um loot que é um look at table normalmente volta o teu contraste a tua cor mais próxima do que seria o que você estaria vendo junto com as leituras de impressão então é um processo complexo que cada empresa tem o seu e que normalmente não é o padrão a preocupação que eu tinha exatamente é essa quer dizer você fazer uma ou tentar otimizar essa luz para criar o melhor rendimento no negativo ela envolve que você tenha capacidade de avaliar aquela marcação de luz dentro de um espaço de cor mais próximo possível que às vezes um tubo de imagem não consegue responder na curva gama da maneira como vai reagir se você está marcando ali naquele tubo sem uma coisa como essa que você mencionou por isso que eu fiz a pergunta você vai andar na direção errada você vai mexer onde não precisava e gera um resultado desviando a gente tem trabalhado muito em cima disso é um processo que precisa de uma pesquisa enorme não é fácil e é como eu te falei cada a literatura que tem é um padrão você põe o padrão ele funciona médio não é uma coisa que funciona 100% o nosso projeto é projeção é trabalhar em projeção a gente está estudando não sei se esse ano ainda mas talvez o ano que vem está trabalhando com projetor 2K e tal e aí realmente ficar ainda mais próximo do que o que a gente vem fazendo lá tem uma coisa interessante eu assim os últimos filmes que eu tenho feito com transfer eu sempre me guio por referência eu não acredito só no monitor não eu vou trabalhando imprimindo e vendo e comparando e às vezes mudando enfim é um processo um pouco mais trabalhoso não aconselho marcar tudo o filme depois sair printando sem antes testar e avaliar e checar contraste brilho até porque é textura também entendeu às vezes você tem uma coisa uma sensação diferente num um cinema né tem uma coisa do filme ele reage entendeu então é super importante você tá fechando o circo assim tem que tá ali fez printa vê é um processo que demora alguém tem mais alguma dúvida alguma pergunta bom o então assim é como eu tava falando o que é importante hoje é você definir exatamente o que você quer qual o look do teu filme entendeu é isso que é o mais importante né ter referência é testar conversar com o profissional que você vai vai estar trabalhando né então o colorista qual é o colorista o colorista é esse então vou lá fazer uma reunião né mostrar referência até pra poder realmente te indicar qual é o melhor sistema pro teu job entendeu ou se até olha estão me propondo tal equipamento é possível não é possível enfim isso é super importante de tá tá discutindo tanto no Cidade de Deus quanto no Olga eu acabei me envolvendo com o filme antes dele ser filmado quer dizer a gente testou muito muito realmente o look que gostaria de ter fizemos vários estudos né totalmente diferente um do outro quer dizer a gente até no no próprio no Cidade de Deus tinha uma coisa mais cinematográfica e depois no Olga a gente tava indo por um caminho de blitz que acabou depois voltando menos né acabando se aproximando mais pro clássico tal então é uma coisa interessante mas eu acho que no Cidade a gente acabou fazendo mais de 300 fotos de teste assim que é um processo interessante de você fotografar com câmera de estilo e usando o negativo que você pretende usar no teu filme pra poder avaliar o look como isso funciona no telecine a correção de cor a reação imprimir sabe é um processo muito importante que as vezes assim teoricamente não dá tempo mas é uma coisa sabe que 15 minutos de conversa e duas horas depois resolve entendeu ou ajuda muito na realidade não é nem questão de resolver mas encaminha bastante que te economiza muito tempo de tape to tape no final de marcação de luz no final porque o que mais leva tempo não é equilibrar o filme e aplicar a mesma correção é você definir o que você quer mais quente menos quente são as decisões isso é que leva tempo Serginho você que trabalhou com o Charlone Charlone contou da experiência do jardineiro que foi uma das coisas mais mais interessantes dos últimos tempos que foi o seguinte ele foi chamado para fotografar o jardineiro já existia um diretor o projeto não era do Fernando e ele chegou em Londres a produtora apresentou uma lista de eletricistas assistentes de câmera maquinistas só que o Sarah chegou e falou não eu queria conhecer as casas finalizadoras e o reel de todos os coloristas que você poderia indicar a produtora olhou para ele e falou mas você vai começar pelo final do projeto é isso? e realmente era isso ele quis primeiro definir como era a fotografia do filme para depois definir o equipamento e a equipe então ele dá uma importância tão grande ao colorista que hoje ele considera o primeiro cara da equipe a decidir antes de qualquer outra pessoa só uma referência para vocês isso isso é uma visão muito interessante porque vem exatamente do que eu estava falando agora quer dizer esse envolvimento por que ele acaba fazendo isso por que ele acabou seguindo essa linha porque é onde ele começa a definir qual o negativo que ele vai usar qual a resposta do workflow dele e normalmente a experiência que eu tive com ele no Cidade como eu falei a gente começou a trabalhar antes como foi no Olga também com o Ricardo Della Rosa quer dizer a gente buscou um estilo de trabalho que não tinha sido filmado ainda então a referência gosto desse pedaço da imagem dessa textura dessa cor então é isso que acaba levando a esse raciocínio porque aí ele vai definir qual o negativo se em 16 milímetros quais são os planos que ele vai acabar usando o 16 ou usando o 35 como ele deve expor na realidade para situações o quanto segura então a gente passou como eu falei no Cidade a questão da noite americana fizemos três testes e ele definiu ele fez teste com sol nublado sombra e ele definiu que para ele o look melhor era nublado ele tinha que filmar aquilo nublado com as pessoas meio tingido de vermelho por quê? porque os testes que ele fez antes indicou para ele que para o gosto dele aquele era o melhor a mesma coisa com relação a palheta do dourado quer dizer pelo que eu me lembro eu fiz pelo menos uns 4 5 tipos de marcação com relação a dourado para ele definir que levou ele a filmar de uma maneira diferente isso é muito interessante no jardineiro toda a direção de arte digamos foi determinada pelo teste que o Cesar fez e pela digamos os testes todos de correção de cor o diretor de arte foi digamos o parceiro direto dele junto com o colorista no filme jardineiro por isso que aquela cor vermelha as locações também ele tinha graveado todos os testes e ele levava para a locação e procurava as locações daquela cor eu participei desses testes no jardineiro fiel ele me mandava algumas fotos e filmava algumas coisas também e foi exatamente isso a locação toda a locação que ele ia visitar ele tirava foto filmava e a gente fazia propostas e ele ia separando o material dele enfim eu acho que deve ter ajudado bastante ele nesse processo só para sofrer um pouco de inveja foram 13 semanas de pré-produção voltando ao tema que é o futuro da marcação de luz observando todas essas integrações que estão havendo e justamente essa interação entre o fotógrafo e o colorista cada vez ficando mais próximo citando agora justamente esse trabalho da pré-produção inclusive existe uma proposição de workflow de uma empresa alemã Iridas que ela fornece um software para ser usado no set e aí o próprio fotógrafo ou o colorista ou assistente do colorista alguém que manipularia esse software estaria já pré-definindo os caminhos dos looks e esses looks já seriam enviados para 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 a marcação de luz final quer dizer o desenho o caminho da marcação já estaria mais ou menos indicado quer dizer isso gostaria que você comentasse também essa já que é o futuro né é bom eu acho que só sobre isso hoje à tarde o Kodak Look Manager System esse é o mesmo caminho tá bom eu ia falar exatamente disso bom mas enfim não sou um profundo conhecedor desse sistema eu li um pouco sobre isso tava estudando um pouco mas na minha opinião isso é muito interessante porque eu acho que o grande problema um dos grandes problemas que a gente tem hoje no processo de intermediação digital é o offline né o offline ele já acaba tendo uma cara que às vezes acaba sendo muito técnica ou muito lavado ou né muito flat até pra poder ver defeitos e tal e avaliar essas coisas todas e que cria um mapa mental assim na cabeça das pessoas que tão ali meses montando aquele material que fica muito difícil de depois você mudar porque a pessoa passa a gostar daquela imagem né lavada sem croma ou com muito croma enfim ou contrastado enfim não importa muito como é feito mas o grande problema é que isso te gera um padrão que depois fica bem complicado de mudar entendeu então não acho ruim realmente não é uma coisa que eu que eu acho ruim eu só acho que quanto mais cedo você tiver programado e pensado e discutido e definido algumas coisas é melhor né então pô se você vai começar um projeto é já tem uma ideia de fotografia que você quer buscar que é diferente e tal já começa a montar a sua equipe pra poder definir essas coisas antes de filmar porque aí por exemplo já teve alguns alguns filmes tanto o Olga por exemplo o Cidade já foram o Telecine Offline já foi encaminhado óbvio com diferenças do que ficou depois mas assim sabe já tinha uma cara já tinha um contraste já tinha né e isso era avaliado constantemente por quê? exatamente pra não criar uma distorção lá na frente com o diretor enfim que aí depois ia ficar muito mais difícil de mudar né então eu acho que é super importante acho que se for fazendo correção de cor depois e depois levar um mapa de look pro Telecine funciona funciona é menos decisão é menos discussão na hora do processo de marcação de luz né então porque é muito subjetivo eu vi uma palestra nos Estados Unidos sobre isso e justamente isso tinha um fotógrafo americano na SC falando justamente sobre isso que quando você faz cinema você faz todos os testes né como até o Afonso fez o Dark Order que ele fez agora os testes do Bleach e quando você já vai os dailies né os copiões você já tem um look mas na questão com a pós-profissão digital existe uma tendência alguns fotógrafos gostam de ter o seu copião flat né eu assim eu até vi ele falando lá nos Estados Unidos sobre isso e ele reclamando que esse caso ele fez um copião mais ou menos flat mas você sabe no SC o flat dele é um pouquinho diferente do nosso flat né ele bem já acabado mas assim e aí o produtor não quis a mudança do look quer dizer houve a interferência do produtor quer dizer isso é um problema né agora eu não sei se você estava pensando sobre isso a questão de hoje em dia no Brasil né como você tem você vê os seus copiões em moitores muito pequenos eu eu pessoalmente tenho a tendência de fazer um copião flat assim se você tem a monitorização a monitorização você vai ver o teu material num num vídeo pequeno agora no futuro como vocês já estão pensando fazer é a gente vê o copião em tela grande talvez a gente comece a pensar em marcação de luz mais digamos assim mais próxima do que você vai ter no futuro porque é uma coisa eu tenho dúvidas sobre isso né se você deve ter o copião flat totalmente flat assim para você ver os problemas você faz os seus testes você já sabe o look que você vai ter mas você tem o copião flat tirar uma questão até do HD que você tem as suas limitações do preto e do branco e você tem que saber ou se você já vai para um look já fechado isso foi um debate dos americanos lá que eles ainda estão ainda digamos assim não tem um caminho da certo queria você comentar sobre isso na realidade isso é uma questão de acho que eu vejo isso até mais como parceria se você tem por exemplo o seu diretor no caso o produtor entende que você vai estar fazendo esse tipo de coisa que ele vai comprar a proposta final que você determinar não tem problema nenhum agora eu nunca vi isso assim acontecer na verdade é sempre uma discussão e sempre uma proposta então quer dizer na realidade o telecine flat é até mais fácil mais rápido mais eficiente ok o único problema disso é que lá na frente quando você contrastar o seu material e quiser uma coisa mais densa você pode não conseguir aprovar então talvez tenha que voltar e aliviar que também não tem problema nenhum mas para pós-produção isso não é um problema nenhum isso é mais uma questão de como eu falei de parceria entre o diretor e o fotógrafo e o produtor no caso como no exemplo que você falou na realidade olha precisa clarear ok nós vamos clarear porque no offline era mais claro era mais colorido isso é um problema é só uma questão é mais é mais uma uma questão de relação entre fotógrafo e diretor para pós-produção isso não faz diferença foi e voltou assim algumas mas teve uma situação interessante muito engraçada assim que foi bacana acho que explica bem essa questão tinha uma sequência do baile no passado e todo mundo tinha várias perucas e tal enfim uma produção muito grande e tal e aí o offline foi mais tranquilinho para poder ver porque era noturna e assim foi bom quando a gente foi fazer o telecine online a marcação de luz final pô vamos escurecer porque é noite favela baile enfim vamos escurecer e aí vários momentos a frase que o Fernando falou foi muito engraçada pô mas eu paguei mais de 500 perucas e não consigo ver eu quero ver as perucas então foi muito engraçado divertidíssimo e obviamente acabou ficando um meio tênuo entre os dois enfim se entendem super bem mas eu nessa hora eu dei bastante risada no meio do telecine mas é isso essa é a questão é a única questão que pode acontecer se não tem problema não vai ter nenhum problema mas é isso bom senhores mais perguntas bom obrigado serginho obrigado pela presença de todos todos a gente não vai ter